Os bandidos roubaram cerca de 300 mil reais em objetos, até mesmo relógios. E ontem, a Polícia Civil do Piauí, através do Draco, Departamento de Repressão às Ações Criminosas, conseguiu fazer a prisão de quatro criminosos acusados de pertencerem à quadrilha que fizeram este assalto. Quem vai trazer os detalhes pra gente agora, aqui, é Ivan Lima. Delegado, nós estamos aqui diante de pelo menos quatro acusados aí de vários crimes aí, doutor. Entre eles, o da Fazenda Real, não é isso? Justamente, esses quatro criminosos têm participação direta lá no crime da Fazenda Real, por determinação do secretário e do delegado-geral. Esse caso foi encaminhado aqui para o Draco e com o apoio da SOI, da Superintendência de Operações Integradas e também da Inteligência, nós conseguimos elucidar esse crime. Até então, identificamos a participação de cinco criminosos. Quatro deles foram presos no decorrer do dia de hoje. O Patrício, e eu volto a ressaltar, nós estamos apresentando esses indivíduos para a sociedade em razão do histórico criminal e também dos indícios da participação de vários outros roubos. Então, o objetivo da apresentação aqui é para se você, cidadão ou cidadã de bem, se vocês tiverem sido vítima de alguns desses criminosos, procure uma unidade da Polícia Civil, unidade do Sistema de Segurança Pública aqui do Estado do Piauí, para que eles sejam responsabilizados. O Patrício, inclusive, foi servidor, prestou serviço lá no condomínio e conseguiu coletar algumas informações e repassou para esse grupo. Além de ele ter repassado essas informações, ele também ficou responsável por destruir parte das provas, como, por exemplo, essas luvas, os documentos das vítimas, que foram, infelizmente, subtraídos. Mas encontramos essas luvas que foram utilizadas por esse grupo e também alguns documentos das vítimas e também parte das joias lá na casa do Patrício. O Ismael, o Alisson e o Marcos, que falta ser preso, eles participaram diretamente do crime, inclusive o Ismael, o Alisson tem uma deficiência na perna que foi observada pela vítima lá no momento do crime. O Cleito, que também tem envolvimento por ter emprestado a arma e tinha conhecimento prévio de que essa arma seria utilizada especificamente nesse crime, também tem envolvimento nesse fato delituoso. Volto a ressaltar, criminosos que já têm um histórico criminal de roubo e de furto que devem ser retirados da sociedade, do nosso convívio social. Isso aqui, você tem alguma participação? Quer falar alguma coisa? Não, não. Já falei, já ouviu a gente falar, senhor. Você participou direto da ação? Participei, senhor. Só tenho isso para falar, meio que participei. Só isso mesmo. E o senhor, com as coisas passam lá? Para te deixar da arma, senhor. O senhor? Tenho nenhuma participação, não conheço nenhuma aqui. Meu apelido é Catita, não sei quem é vaqueiro, me colocaram de bucha. Não tenho participação nenhuma em assalto, senhor. Estou de consciência limpa. O senhor? Nada de declarar, não, senhor. O que fez toda a ação aí acontecer, né? Não, 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 falei. Tá aí, ó. O material que foi apreendido, todo esse material aqui, será feito agora todo o trabalho de levantamentos em torno desse material que foi apreendido. E é claro que eles serão responsabilizados mediante as investigações que apontou o nome de cada um deles nessa ação, que eles conseguiram levar vários pertences das vítimas na Fazenda Real. São quatro os criminosos que foram presos pelo Draco, identificados, e a informação é de que a prisão ocorreu no Parque Universitário e também na Vila Bandeirantes, na Zona Leste da capital e no município de Timor, no Maranhão. Bota a imagem dos quatro aí. Um é o Patrício Rodrigues de Souza, o outro é o Alisson Felipe de Souza Alves, conhecido como Negão Progresso, e o outro, de nome Cleiton Borges, e o último, Ismael Silva. A informação é de que esse Patrício Rodrigues, ele, esse que é o de preto aí, que tá nesse momento, um tá de amarelo, um tá de cinza, outro tá de vermelho, o que tá de preto. Esse rapaz que tá de preto aí, a informação da polícia é de que ele prestava serviço para o condomínio de luxo, onde o empresário trabalhava. Atenção, você, meu amigo, minha amiga, que contrata serviços terceirizados. Atenção, pessoal que trabalha em condomínio. É importante demais saber quem são essas pessoas que há dentro. A informação é de que eles tinham, inclusive, chegaram a fazer uma planta ali em papel desenhada, mostrando ali como era a casa do empresário, onde o empresário guardava as coisas. É importante, meu amigo, minha amiga, você tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, como você, quando você contrata um serviço e aquela pessoa adentra na sua residência e ela passa a ver como é a divisão dos cômodos, onde existem os objetos de valor. E tem, inclusive, agora, segundo a minha amiga Laísa, o depoimento de um deles confessando. Vamos acompanhar. Você teve conhecimento desse roubo? Sim, senhor. Você teve alguma participação nesse crime, Patrícia? Sim, senhor. Qual foi a sua participação? É, da... a fita com os meninos. Deu a parada, então? Sim, senhor. Gostaria só que você falasse, né? Da parada, deu a parada com os meninos fazerem. Como foi que você conseguiu ter essas informações a respeitar a vítima lá e tudo? Porque eu trabalhei lá. Trabalhou onde? Trabalhei lá no Fazenda Real. Lá no condomínio, Fazenda Real. Trabalhou de que? Deu a bilhão, mas é, montando... fazendo telhado. Entendi. Patrícia, pra quem foi que você passou essas informações? É, primeiramente, por Alisson. Segundamente, Marcos, conhecido como Corolla. Ismael, conhecido como Paquê. Entendi. Então foram esses três indivíduos, o Marcos, conhecido como Corolla, Sim, senhor. O Ismael, conhecido como Vaqueiro. E o Alisson, que participaram diretamente do crime? Sim, senhor. Eles utilizaram algum veículo que você tem conhecimento? Um palio vermelho. Palio vermelho? Sim, senhor. Entendi. É... Você sabe... Você se encontrou com eles lá no dia do crime? No dia da... Sim, senhor. Encontrei com eles. Como foi? Em casa. Na tua residência? Isso. Como foi essa... Me explica aí a circunstância, como foi? É uma pessoa dar uma parada pra eles fazerem lá e tudo. Pois é, mas tu falou que sim. Se encontrou com eles? Encontrei com eles lá em casa, depois que fosse fazer a parada. E depois da parada? Aí vieram... Vieram... Partir a bagaça na minha casa. Ah, então eles... A bagaça que tu fala são os bens que eles subtraíram lá? Sim, senhor. Então eles fizeram a divisão do roubo lá? Sim, senhor. Lá na tua residência? Uhum. E tu ficou responsável por alguma coisa aí depois dessa divisão? Fiquei responsável de queimar a luva, a jaqueta e os altos. Ah, então tu ficou responsável pra destru... Destruir as provas. Destruir parte das provas. Isso, senhor. Essa jaqueta que tu fala e essas luvas foram as que foram encontradas lá na tua residência hoje pelas polícias, né? Sim, senhor. Que foram utilizadas por eles? Isso. Luvas pretas, né? Sim. Jaqueta, tipo de exército e tudo isso. E você ficou responsável também por vender parte da mercadoria ou então ficou com parte do ouro? Porque foi encontrado alguma parte do ouro lá na tua casa? Fiquei responsável por vender a mercadoria. Toda ou só parte? Só a minha parte. Então, só resumindo. A sua participação foi passar as informações pra o Alisson, para o Marcos e para o Ismael. Sim. E você conseguiu ter acesso a essas informações porque você trabalhou lá na Fazenda Real. Sim, senhor. E além de passar as informações, depois do roubo, eles voltaram pra tua casa, fizeram a divisão lá do material. Sim, senhor. Tu ficou responsável por vender parte desse material e também por destruir as provas. Sim, senhor. Documento da vítima. Isso. Jaqueta. Jaqueta, louco e o documento da vítima. Esse documento foi encontrado lá na sua residência hoje no decorrer da busca e apreensão. Eu sei, senhor. Fui encontrado por cima. E foi encontrado onde? No vaso. Onde é que estava esse... Que vaso? O vaso estava lá no... Foi um quintal. Um vaso... Vaso de quê? Vaso de privadas mesmo. Ah, entendi. Então o documento da vítima estava escondido em um vaso sanitário lá no quintal da sua residência. Entendi. Mais alguma... Tu viu se eles estavam... Quando eles voltaram, eles estavam com arma de fogo ou alguma coisa do tipo? Estava com as armas, senhor. Você conseguiu visualizar as armas? 32, 38, uma pistola. Entendi. Algum funcionário lá do condomínio tinha conhecimento? Não, senhor. Do ocorrido? Não, senhor. Tu não recebeu a ajuda de ninguém lá do Fazenda Real? Não, senhor. Entendi. Qual foi o morador lá que concedeu acesso? Você estava prestando serviço pra quem? Estava trabalhando com um patrão meu. Qual o nome dele? Jeremia. Jeremia, você estava prestando serviço pra quem? Foi um dos pessoal que morava lá. Com aquele conhecimento dele, que ele conhece muita gente. Pra fazer serviço? Chegou a fazer serviço na casa do empresário? Não, senhor. Olha o nível de organização desses criminosos. Utilizando jaqueta do Exército, aquela de camuflagem. Luvas pretas para não deixar digitais. Tentar atrapalhar a investigação da polícia. E veja só. O Patrício aí, que nós acompanhamos nesse momento, todo o seu depoimento para o delegado Charles Pessoa, ele afirma que nem chegou a prestar serviço para a vítima, o garimpeiro. Mas sim, colocando telhas em outras residências próximas, que ficam dentro do mesmo condomínio. É preciso tomar muito cuidado com prestadores de serviço. Muito cuidado mesmo. Em sua maioria, em sua maioria, pedreiros, pessoa que trabalha diariamente na lida ali de construir uma casa, construir um prédio, são pessoas corretas, são pessoas direitas, são pessoas que fazem valer o seu suor para levar o sustento para suas famílias. Mas, infelizmente, como em todas as profissões, existem bandidos, existem criminosos que se travestem dessas profissões. E nós temos também a confissão de um outro, o depoimento de um outro, também falando até mesmo que onde eles escondiam, onde eles passaram a esconder os objetos que foram levados da casa da vítima. O dinheiro ainda não foi localizado. Vamos acompanhar o próximo depoimento. Entendi. Como era a vestimenta que vocês estavam, as roupas? Calça, capuz. Calma. Tu estava com que roupa? Tava de calça, capuz e jaqueta. Que tipo de jaqueta? Jaqueta 2S. Jaqueta 2S. Entendi. E calçado? Calçado de chinelo, senhor. Chinelo? Sim, senhor. Eu vi que tu tem um problema na perna. Sim, senhor. Você está deficiente? Tu é deficiente? Sim, senhor. Então eu estou deficiente de uma perna. Sim, senhor. Como foi isso? Acidente de calça. Como era... Vocês estavam de... Como era que... Tu estava de luva? Estava de luva, senhor. Então eu estava de calça? Luva, capuz e jaqueta. Como é o tipo de luva? Luva de pano e obra mesmo. De que cor? Feita. Entendi. E o vaqueiro? O vaqueiro estava de calça também, sapato e de estocas, senhor. Estava de luva também? Sim, senhor. E o outro? O Marco, o Corolla? Todo mundo estava, todo mundo capuzado, senhor. De luva também? Sim, senhor. Qual era a luva? Luva de pano, senhor. Então todos estavam com luva de pedra? Sim, senhor. Entendi. É... Quando vocês saíram de lá, vocês foram direto para onde? Vocês saíram do condomínio? Direto para a casa do Patrícia. Do Patrícia que tinha passado a fita. E lá na casa do Patrícia? A gente perde visão das coisas e o Corolla levou o seu tudo. Sete horas e trinta e cinco minutos, tá aí. Tome cuidado com quem você leva para dentro da sua casa para fazer o serviço. E tá aí as imagens agora de parte dos objetos até relógios escondidos dentro de um vaso sanitário ali no quintal e a polícia fazendo todo esse apanhado, esse acompanhamento. Eles esconderam também documentos ali, olha só. Vários documentos da vítima que estavam dentro deste vaso sanitário. Parabéns ao Draco, parabéns à polícia civil por ter conseguido localizar esses criminosos. Se outros tiverem participação também neste crime, que também sejam localizados pela polícia. Inclusive tem uma mensagem aqui da nossa telespectadora de nome Alice. Diz assim, bom dia, Helder. Realmente precisamos ter muito cuidado com quem contratamos para fazer serviço em nossa casa. Isso aconteceu comigo. Contratei um pedreiro aqui da rua, porque eu o conheci há muito tempo. E ele entrou na minha casa no período da noite, juntamente com outro colega. Arrombou a casa e levou muitos bens. Quando foi preso, o mesmo confessou o roubo. Olha aí. A nossa telespectadora Alice dando o seu depoimento. Aconteceu com ela. Tome muito cuidado. Seja no ramo da construção civil, seja para fazer ali a limpeza de um local que está desobstruído, um cano que está desobstruído. Tome muito cuidado, minha amiga. É importante tomar muito cuidado mesmo. Sete horas trinta.